No Vale do Aço, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de eucalipto, na Sinibra, na cidade de Belo Oriente. O corpo foi localizado por um funcionário terceirizado da empresa de celulose e foi levado para o IML, Instituto Médico Legal de Ipatinga. Devido ao estado do corpo, não foi possível identificar nem mesmo o sexo. Os restos mortais foram encaminhados para a capital mineira para identificar as características físicas e o sexo. As roupas também serão avaliadas na tentativa de encontrar alguma informação sobre a vítima, saber de quem se trata, que tristeza. Aí a gente sempre fala nessas horas, você que tem um parente que está desaparecido, procure lá o IML, procura as forças de segurança para tentar, quem sabe, identificar. É uma tristeza falar assim, mas é uma realidade.